O Rio de Janeiro pode ter um programa estadual para o desenvolvimento da pesca artesanal. Representantes do setor foram ouvidos em audiência pública conjunta da Comissão de Segurança Alimentar da ALERJ com a Frente em Defesa da Economia Popular Solidária e da Agroecologia. Durante o encontro no auditório da ALERJ foram discutidas as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da pesca artesanal. Os principais entraves são relacionados à emissão da documentação necessária para exercer a profissão, o RGP, Registro Geral da Pesca, e para registrar as embarcações. Outro problema apresentado foi a poluição de territórios pesqueiros no estado do Rio, que ameaça a qualidade do pescado. E a atuação do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, que segundo os pescadores dificulta o trabalho dos profissionais. Desde o acesso à documentação, até a falta de onde processar ou melhores condições de venda do pescado, são problemas básicos que os pescadores enfrentam, fazendo com que a pesca perca cada vez mais adeptos. E com isso o estado do Rio de Janeiro veja uma prática que faz parte da sua história, da sua cultura, se esvaziar e ao mesmo tempo perder um grande potencial econômico. A gente vai tentar reverter esse quadro, trabalhando pela melhor estruturação das políticas públicas e tentando desfazer alguns nós que hoje atrapalham a vida do pescador. Os parlamentares querem criar um grupo de trabalho para elaborar o programa estadual que vai fomentar a pesca artesanal. O grupo seria formado por representantes do poder público e trabalhadores do setor. Também foi proposto um mutirão com Defensoria Pública, Ministério Público e Ministério da Pesca e Aquicultura para regularizar a documentação dos pescadores. Nós vamos assumir, tanto com a Comissão de Segurança Alimentar, junto com a Frente Parlamentar, que esteve nesse processo de construção hoje dessa audiência pública, as iniciativas legislativas que foram propostas aqui, que vamos tocar para dentro da casa, mas também da gente de fato construir um projeto de desenvolvimento da pesca do estado do Rio de Janeiro, que valorize os pescadores, as pescadoras, que valorize o trabalho deles, que valorize a dimensão da natureza também, da defesa das águas, né? E o tema também da alimentação, da alimentação saudável. Tanto dos pescadores e das pescadoras que vivem também em muitos territórios numa situação de insegurança alimentar, assim como também de garantir um alimento de qualidade para o conjunto da população, que é fruto do trabalho deles.